Fala minha gente, beleza? Inscreva-se no canal, deixe o like, isso é muito importante e ative as notificações por aqui que eu sei que você vai gostar muito. Aliás, você faz ideia do que seja a intensidade mental. Paulo Souza tem repetido essas duas palavras como uma espécie de mantra para explicar os recuos do Flamengo nos segundos tempos dos jogos. Isso tem uma explicação que vai muito além do cansaço psicológico. Não é isso, é muito mais do que isso. E eu vou provar para você neste vídeo o porquê. Você vai conferir com o técnico português radicado na Inglaterra, Alex Brito Nogueira, por que funciona assim? Por que Paulo Souza enfatiza tanto a questão da intensidade mental e que o camarada tem que fazer para se superar em algum momento do jogo? Será que o jogador brasileiro está preparado para esse nível de exigência de intensidade mental que demanda o Paulo Souza? O Alex Brito vai responder essa questão neste vídeo que tem o oferecimento da KTO. Entre no site kto.com. O melhor para você dar o seu palpite. Você vai fazer o seu registro. Quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom. Bernardo Ramos. Colocando o meu cupom, eu vou te dar 20% a mais do que você depositar. Depositou 30 reais, eu te dou 6. Depositou 50, eu te dou 10. Depositou 100, eu te dou 20. Tá bom? Entre agora no site kto.com, faça seu registro e dê o seu palpite. É muito importante que você faça isso, se você gosta de fazer uma fezinha. Vai lá. O que é a intensidade mental? Alex Brito Nogueira vai explicar para vocês. Alex, quando o Paulo Souza nas entrevistas coletivas fala em intensidade mental, né? O que que é isso exatamente? Porque ele fala assim, ah, o Flamengo não consegue manter o ritmo no segundo tempo por causa da intensidade física, né? E mental também. O que que é a tal da intensidade mental? Como é que você pode explicar isso para a gente? Como é que se cuida disso? O papel que isso tem no jogo? O papel que isso tem na recuperação de um jogador para a partida seguinte? O que que é intensidade mental, Alex? Intensidade mental, intensidade física eu acho que é fácil perceber. Tem a ver com a capacidade que o atleta tem de executar, fisicamente, de executar determinada ação. Capacidade mental tem a ver, essencialmente eu divido essa em duas questões. A capacidade emocional, isto é, como é que você consegue por exemplo, o último minuto tem um penalti, tem uma grande habilidade para marcar. Como é que você consegue aguentar essa pressão mental? Isso é importante. Mas também há questão, e eu penso que Paulo Souza estava a se referir mais à questão da tomada da decisão, que isso sim é o mais importante. Porque se nós olharmos para, por exemplo, atletas brasileiros, não têm falta de capacidade técnica. Tecnicamente são muito bons. O futsal ajuda muito, quase aquela questão do brinca na areia e muitos toques. Isso é ótimo. Mas já dizia Johan Cruyff e depois Guardiola que técnica não é fazer sem baixadinhas. Isso é fácil. Com um treino é fácil. Técnica é fazer o passe certo, no momento certo, na direcção correta. E a tomada de decisão no atleta brasileiro é talvez a grande, é a última fronteira talvez do que separa o atleta brasileiro do atleta europeu. No dia em que o atleta brasileiro conseguir melhorar na tomada de decisão, isto é, na capacidade de intensidade mental, o atleta brasileiro conseguir, ao minuto 10 do primeiro tempo, tomar uma decisão correta e tomar a mesma decisão correta ao minuto 90 do segundo tempo, quando isso acontecer, o atleta brasileiro sobe do patamar. Mas para isso, você precisa de ter treino. É muito importante que o treino seja muito cognitivo. Por exemplo, para dar o exemplo da minha parte, eu muitas vezes treino com cores, treino com números. Isto é, bola é importante, claro que sim, mas durante o exercício com bola, eu peço ao meu atleta para virar, eu por exemplo tenho um cone amarelo na mão e eu digo ao atleta que ele tem de ir, não para o cone que eu mostro, para a cor que eu mostro, mas para a cor que eu digo. E eu obrigo ele a pensar quando eu estou a fazer isso. E eu consigo medir, e isso é medível. Você consegue perceber que no início do treino, em 10 jogadores, 8, eu mostro o cone amarelo e digo verde e os 8 vão para a zona verde. No final do treino, eu mostro o cone amarelo, digo verde e apenas 3 vão para a zona verde. Estão cansados. E apesar disto ser uma questão muito simples, porque é apenas uma cor e é apenas a voz, só isso, eles vão para onde os olhos dizem, não para aquilo que eles ouvem. Eles não conseguem mentalmente distinguir uma coisa e outra, porque estão cansados. E isto é algo simples. Agora imagine estar num estádio com 70 mil pessoas e estar sob uma pressão gigante entre rematar e passar, por exemplo. E isto é intensidade mental. E isto é algo que você treina. Precisa de muito tempo, mas aí está. É algo que tem de vir da base. Não pode vir só. Porque agora Paulo Sousa não pode começar a fazer isso com atletas. Ele pode, mas vai ser muito difícil. Porque isto é algo que você trabalha muito novo. Aliás, quem tem filhos sabe que nós demorámos muito tempo a aprender a mexer no computador. Você dá um telefone a um tablet a uma criança de 2, 3 anos e a criança rapidamente vai ao YouTube e procura o que quer. Porquê? Porque a criança, muito rapidamente, conseguiu absorver os mecanismos de cada coisa. Mas se você perguntar à criança como faz, ela não sabe dizer, mas sabe fazer. E este tipo de memória cognitiva, você ensina ao atleta na base, com 8, 9, 10, 11 anos. E isto é algo que claramente é importante que o atleta brasileiro tenha. E o Paulo Sousa deve estar a sentir, obviamente, essa dificuldade de estar a tentar passar mais informação do que o atleta tem capacidade de perceber e de executar. Porque o atleta percebe, claro que sim. Mas uma coisa é aquilo que você percebe, outra coisa é aquilo que você consegue fazer, sob pressão. E essa é a principal questão. E aí, JJ foi muito inteligente. JJ pediu menos. Mas JJ soube pedir aquilo que o atleta conseguia dar. Paulo Sousa está a pedir mais do que o atleta consegue dar. Na minha opinião, esse, na minha opinião, é talvez o maior erro de Paulo Sousa. Está a ser mais exigente do que foi a JJ. Não a nível de gritar ou de pedir, mas a nível cognitivo. O que ele está a pedir aos jogadores. Não這邊 fez сообщ medidas. Não a nível de gritar ou qualquer lado ou qualquer lado ou qualquer onde eu estou Top Collegor. Não teme de grita ou qualquer outro. Minutos para o olhação de хотagem. Não teme de grita ou qualquer lado ou qualquer outro. Comunicação.